Todo vinte de janeiro, nos altares e terreiros Um Sebastião não falha Todo vinte de janeiro, nos altares e terreiros Pelos campos de batalha Uma vela pro divino, o imperador menino Um Sebastião não falha Nas mares o desejado, em fiéis pra todo lado Enfrentou a lua cheia No deserto de janeiro, Dom Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Vai alaiá, no deserto da areia Dom Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Renasce sobre nós, um caboclo encantado Terra bonita, moço do santo no altar Sangou a terra Onde abaixou a guerra Mas ele vai fugir Rio, do peito fechado Dos apaixonados E o mar do queiro O Oxóssi 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 Vem chegando o livro do milhão Chega brincando, meu culpado, deixa comer Vem de janeiro, nos altares e guerreiros Pelos campos de batalha Uma bela do divino, o imperador menino O Sebastião não falha Nas marés o desejado, que viés pra todo lado Enfrentou a lua cheia No deserto, no deserto, brujareia Nos tem a nação vagueira Sem futuro nem passado No deserto, brujareia Nos tem a nação vagueira Sem futuro nem passado Nasce sobre nós, um caboto encantado Na praia dos neçóis, era um touro coroado Vestiu com um panoboi, até um dofado No ouro, um povo abalhado Poeira e poeira Pedra bonita, pois o santo no altar Salgou a terra, onde abaixou a guerra Mas ele vai voltar Poeira e poeira Pedra bonita, pois o santo no altar Salgou a terra, onde abaixou a guerra Mas ele vai voltar Oh meu rio No morro do Tuiuti, no alto do Tererão No morro do Tuiuti, no alto do Tererão Uma vela pro Divino Pro Imperador menino O Sebastião não para Nunca para, nunca para Nas marés o desejado Entre rás pra todo lado Enfrentou a lua cheia No deserto, brujareia Nos tem a nação vagueira Sem futuro nem passado Vai alaiá No deserto, brujareia Nos tem a nação vagueira Sem futuro nem passado Renasce sobre nós O caboclo encantado Na praia dos lençóis É o touro proado Vestido no amor Até no tomado No coro do Tuiuti Ensina a gente Poeira e poeira Pedra bonita, pois o santo no altar Salgou a terra, onde abaixou a guerra Mas ele vai voltar Poeira e poeira Poeira, pedra bonita Pois o santo no altar Salgou a terra, onde abaixou a guerra Mas ele vai voltar O meu rio Do peito flechado Dos apaixonados E o batuqueiro Oxosse, orixá das coisas meras Guardião dessa aquarela Salve o Rio de Janeiro O feio Chega a brindir A cidade das mazelas Pede ao santo proteção O mestre Ricardinho Cripe o teu nome no cruzeiro Ó, pardoeiro Toda minha devoção No morro do Tuiuti No alto do terreirão No morro do Tuiuti No alto do terreirão O cortejo vai subir Pra saltar Sebastião O morro do Tuiuti No alto do terreirão No morro do Tuiuti No alto do terreirão No alto do terreirão No cortejo vai subir Pra saltar Sebastião O morro do Tuiuti A CIDADE NO BRASIL